A tarde foi de muita discussão na Câmara de Vereadores de Florianópolis sobre a polêmica envolvendo surfistas e pescadores. Um projeto de lei quer proibir a prática do esporte na Praia Brava e no Morro das Pedras. As galerias do plenário ficaram lotadas. Ali estavam os pescadores que reclamavam que a prática do surf espanta os cardumes de Tainha. De pé, na entrada do prédio, estavam os surfistas que querem, pelo menos, um pedaço da praia para surfar. No plenário e nas antessalas, vereadores e líderes dos pescadores tentavam um acordo. Acho que não está difícil chegar a um acordo que encontre um ponto de equilíbrio. Mais um pouquinho de conversa, de esforço entre as partes. Eu tenho absoluta certeza que todos os dois lados vão sair vitoriosos. Os pescadores reclamam de desrespeito à antiga tradição da pesca da Tainha. Querem a Praia Brava e o Morro das Pedras fechadas até o dia 15 de julho. Dizem que centenas de famílias dependem da pesca artesanal, principalmente da Tainha, que é a que mais rende. O pescador precisa só de dois meses para trabalhar, dois meses para pescar. E ainda além desses dois meses, nós podemos sinalizar com bandeiras. Bandeira vermelha permite a pesca, bandeira verde permite o surf. Os surfistas alegam que a lei é inconstitucional, que não cabe ao município legislar sobre uma área de marinha, que seria de competência federal, e prometem ir à justiça caso sejam impedidos de praticar o esporte. Já estamos se organizando, nós temos já a minuta da ação pronta. Inclusive, a partir da aprovação dessa lei, existe um prazo de 120 dias para a gente poder contestar essa lei por meio de um mandato de segurança. Atualmente, durante a safra da Tainha, o surf só está liberado completamente nas praias da Joaquina e na Mole. Em outras seis praias, há liberação parcial, entre elas a Brava e o Morro das Pedras. Especificamente na Brava, a confusão tem sido grande e há relatos de agressões físicas e ameaças de morte.